Descornando um aí, cara? Só pra filmar aí Bom dia, amigo! Tá mochando, ele tá descornando os bezerros aqui Como que você faz? Com ferro quente, né? Ah, com ferro quente? Poxador elétrico Passa ele no toco do cifre do bezerro? Isso! Passa ele assim, aí ele queima Queima em volta, né? Até na raiz, aí não brota mais Aí não brota mais Cadê o Luciano? Isso, põe um pra nós filmar Cadê o Luciano? Aí você passa uma pasta Isso, aqui ó, tá uma pasta Ah, você já tá marcando e já tá É, aqui eu já faço os dois Eu mocho e faço a marcação, entendeu? Aqui eu descorno Faço a descorno aqui E já marco ali Atrás É só as fêmeas que mostram? Só as fêmeas Os machos o senhor descarta? Os machos, quando no inverno, vende, né? Ah, vende pra Torino? É Bezerrinha boa Bezerra Bezerra Chega aqui, pega onde é mais? Essa marca aí é a marca do Capilão Vem da época do pai do senhor? Vem, vem É É Nessa idade que ele costuma Mostrar o terreno Ah, aqui que eu quero te mostrar Onde era a usina aqui E era o munho Onde é o que? Filma aí, vende Falar Aqui, ó É a água aqui por cima Aqui tocava o bumbum, na reta dessa placa aí, tocava o bumbum aqui e tocava a buzina lá no quarto. É aquele riozinho que passa de São Lourenço, que é o bumbum. Então uma pessoa sozinha faz o bumbum. Faz o serviço todo. Antes que eu gastava quanto? Gastava três? Dois, três. Tinha que marrar, tinha que pialar, né? Tinha que pialar, né? Isso aí foi a engenharia do Sérgio. É, Sérgio? O tronquinho aqui foi a engenharia minha. Você que inventou? Eu que inventei aqui o tronquinho e fiz. O pessoal vai tirar a copa, sabe? Eu aqui, sabe como é que eu fazia? Eu pialava também, eu derrubava no chão, derrubava no chão, marrava os quatro pés, cabeça pra trás, pra poder mochar. Aí eu tinha uma hernia na barriga, aí começou a me prejudicar, aí eu fiz isso aqui. Você bolou bem, Sérgio. É. Esse aqui é de... De que, Sérgio? Balete. 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 Balete, caminhão. Fica barato pra fazer, né? É, outra coisa. Comprouça, trinta, quarenta, zero, aí já fiz. Você fez os canzinhos, tudo certinho. Faz o canzinhozinho aqui, põe a trava lá atrás. Bem embolado, né, Sérgio? É, aí você faz menos força, entendeu? Você não faz força nenhuma, nunca força. É, porque o cadê fica acomodado, né? É, aqui é a única coisa que... E ele fica em pé, não precisa judiar, né? Ele não estressa muito o vizinho, quando marra muito, precisa ter sufocado, né? É, riscado até morrer. Virar o pescoço dele, né? É riscado até morrer, sabe por quê? Dá uma congestão nele, o cadê ficar muito tempo amarrado, o vizinho morre. Aí morre. Morre. Mas vai queimando em volta, Sérgio. Queimando em volta, é, ó. Até chegar no meio, até afinar. Afinar, quando vê, ele corta, ele próprio corta aqui, quer ver, ó. Aí ele mesmo corta. Você presenteu com quem, Sérgio, a fazer esse trabalho? Eu fiz curso, né? Ah, você fez o curso? Eu fiz curso de disseminação, curso de vaqueiro. Então, curso de vaqueiro, lá o curso de vaqueiro, você aprende a mochar, você aprende a marrar a vaca, você aprende a fazer injeção na veia, injeção na vaca, você sabe fazer tudo. Eu aprendi, eu aprendi em seminário, entendeu? Sérgio, e esse curso que faz, faz tudo do jeito certo, que deve ser feito, para não estresse salgado, né? Isso, tudo certinho. Antigamente era meio bruto, né? Tudo bruto. Meio derrubado, meio de qualquer jeito, né? É, hoje, né? Eles ficaram de mochar a pessoa, mochar a criação, né? Aí chegou a cor toda, vela? Olha, bem trabalhadinha, Sérgio. Aí dá uma queimadinha em volta aqui, entendeu? Aí passa a cura. Aí o formato da cabeça já sai bem feitinho, o formato meio arredondado. Ah, isso aí, fica arredondinho. Essa bezerra é filha de vaca gir? É. Vaca gir, é. Fica de vaca gir com boi holandês. Com boi holandês. Inseminação de holandês. É, inseminação de holandês. E essas uma, depois que tá no ponto, o senhor leva pra lá, pra... Isso, vai dar leite lá na venda. Vai dar leite. Girolando, né? Girolando, né? É. Aí, Giovanninho. Oi, doutor. Oi, tudo bom, meu? Tudo bem? O gado dito. É o gado dito. Dá pra chegar ali, pai? Dá. Mãe dela. Certo, obrigado. Nada. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.